Mensageiro Rayad Parte dessa trilha, dessa caminhada até Jesus Até o dia que Jesus nos chamar, nos arrebatar Para a glória, aleluia Senhor Obrigado Jesus, obrigado meu Pai Quero estar a cada dia perto de Ti, Pai Quero estar a cada dia pertinho de Ti, ó Pai De joelhos clamando no chão todos os dias falando do Teu nome Lendo a Tua Bíblia, as Tuas palavras, as Tuas escritas Todos os dias eu leio os Salmos Leio também João 15, pra você que não conhece, leia João 15 Aumente a Tua Fé, você vai saber qual que é Esqueça o mundo de ganância, o mundo da prepotência Te dou esse toque, é, pare de ser Loc Eu também vivi o mundo do glamour O mundo da ostentação Hoje com 47 anos Conheci muito mais do que você Aonde as marcas de roupa Não era como hoje não Só quem era tinha O Jaco e a touca Nike, Shin, Pabona Cartier Pierre Cardin Cairé Quicksilver, Lighting Bolt É, e muito mais Mas hoje eu fui capaz de mudar a minha história Hoje eu fui capaz de mudar a minha história Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil Mas hoje estou com Jesus Oh glória, Senhor Obrigado, Senhor Poder sentir a sua presença Eu sei que fui errante Eu sei que errei muito Mas o Senhor me perdoou O Senhor me perdoou, Senhor Obrigado, Jesus Quero estar sempre contigo nas igrejas Quero estar na Tua casa, Senhor Obrigado, Jesus Obrigado, meu Deus Obrigado, Jesus Obrigado, Senhor Obrigado, Jesus Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Aleluia Obrigado, Jesus